Antes tudo era pra depois Antes tudo era pra amanhã Mas ele chegou e o dia clareou Agora o futuro começou Depois da noite escuro o dia vem Depois da chuva forte o sol também Depois de tantos anos esperando por alguém Que levasse Goiás pra um lado do bem O dia chegou, o domite chegou O tempo escuro agora acabou E o domite chegou O dia chegou, o domite chegou A luz da esperança já raiou Porque o domite sentou O dia chegou, o domite chegou O tempo escuro agora acabou Acabou O dia chegou, o domite chegou O domite chegou A luz da esperança já raiou Goiás Tem uma coisa pra te contar O que temos pra hoje é a esperança De um horizonte belo a conquistar Um caminho, um lugar para chegar E já não é de hoje que sabemos O que queremos juntos alcançar Um lugar mais humano pra morar Já é hora Mãos dadas Confiança, alegria Minha voz está pedindo pra chamar Por um líder experiente pra cuidar Uou, 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 uou Iris é amor É paixão, é alegria de viver Um futuro mais seguro pra você Uou, uou, uou Iris é goiás Essa relação pro bom que já deu certo Nós já estamos tão perto Tão perto do coração Já é hora Mãos dadas Confiança, alegria Minha voz está pedindo pra chamar Por um líder experiente pra cuidar Uou, 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 uou Eu sou o mais goiás Gente simples que tem garra e muita fé Que merece respeito Sorriso Uou, uou, uou Iris é goiás Essa relação pro bom que já deu certo Nós já estamos tão perto Tão perto Uou, 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 uou Iris é amor Nossa gente tem orgulho, fé e paz Fé e paz, emoção Não, uou, uou, uou Iris e você Essa relação provou que já deu certo Nós já estamos tão perto Tão perto Coração Essa relação provou que já deu certo Nós já estamos tão perto Tão perto O que temos pra hoje Hoje a esperança Goiás é a batalha de cada goiano Que une sua força com o calor humano Que une sua força com o calor humano E anda na frente com todo o respeito Goiás que ainda tem um tanto pra sonhar Trabalha cada dia para melhorar O nosso país Goiás vai adiante É com o Marconi Que chegamos aqui E com o Marconi nós vamos seguir É com o Marconi Que chegamos aqui E com o Marconi nós vamos seguir No novo país que queremos viver Goiás vai na frente Goiás vai com fé É com o Marconi É com o Marconi Que chegamos aqui E com o Marconi nós vamos seguir É com o Marconi Que chegamos aqui E com o Marconi nós vamos seguir Eu vou, vou, vou de Vandelan Eu vou, vou, vou de Vandelan Eu vou, vou de Vandelan Eu vou, vou de Vandelan É com o Marconi Eu vou, vou de Vandelan Eu vou, vou de Vandelan Eu vou, vou de Vandelan Obrigado.